Estamos nos aproximando aqui cautelosamente com o nosso crocodilo para tentar pegar uma dessas gazelas. Será que iremos conseguir? Ou será que não? Ali ó, tem uma bem pertinho aqui. Pera, bora, bora chegar mais perto. Calma, calma, tá bem aqui na minha frente. Nossa, será que eu vou conseguir? Gazela é tenso galera, é tenso. Ela é muito rápida, ainda mais para a gente. Fazer nenhum movimento brusco. E bem na lentidão. Na mãe, aqui ó. Ih, me viu. Ai, ela me viu, véi. Mas as outras não. Ok, o bom que ela não chamou a atenção da galera. Na mãe, essa aqui ó, não viu. O cara acolhou para nós, não deu bola. Vai, 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 vai. Ah, não. É, agora já era galera. Não, voltei aqui. É só uma mordida. Preciso me alimentar, comer aqui ó. Tu tá ficando doido? Já era galera. Infelizmente, deu ruim. Essa aqui ó. Bora, bora. É muito rápido. É muito rápido. Olha isso aqui, dando bobeira. Ah. Ah, não deu. Cara, de novo. De fato, é muito rápido para nós. Nós somos um crocodilo. Mas essa aqui. Tá passando a sua. É. Caraca galera. Que triste. Será quando eu vou vencer na vida? Bom galera, estamos aqui jogando de crocodilo novamente no Animalia. Dessa vez com o nosso animalzinho lindesco. Aqui na frente tem uma carcaça que eu tô vendo aqui ó. A gazela tá passando do lado. Então vamos aproveitar né, que é a presa fácil aqui. Essa carcaça e vamos alimentar dela. Deixa a gazela pra trás né. Deixa ela viver a vida dela de boa. Quem sabe eu até ataque os leões. Porque os leões eles gostam de treta. Aí ó, vamos alimentar. Muito bom. Comendo aqui. 100% agora. Perfeito. Vamos fazer então uma visitinha pra aquele leão lá ó. Tô vendo aqui o Lion. Pra cá ó. Vambora. Notam eles. Estou me aproximando cautelosamente. Eles estão de costinha aqui pra gente. Deixa eu correr um pouquinho. Aí ó, pronto. Mas antes de ir atacá-los. E tentar saciar a nossa fome. Que agora ela não tá precisando. Não tá de brinqueixo entre mim cara. Vamos entrar na água um pouquinho. Claro que eu vou tomar água aqui rapidão. Pronto. Tomei água. Tá de boa agora. Estão ali em cima ó. Bem ali. Caraca véi. Olha isso. A dancinha do crocodilo véi. A dancinha é mítica do crocodile. Segue o passinho aí ó. A gente vai atacar com o Silo no caso ó. Olha com o Silo. Como é impressionante cara. Na real eu vou fazer uma coisa antes da gente atacar ele aqui. Vamos deitar. Aí ó. Deitamos. Estamos dormindo aqui. Me refrescar. É um banho antes da caça. Por quê? Porque a gente tem que se preparar. E ele tá deitadão ó. Dormindo. Vamos acordar agora. Opa. Vamos caçar. Vamos caçar uns leões. Estão ali em cima. Vamos lá. Estamos nos aproximando agora. Até vou dar um grunhido aqui. Saca só. Esse é o nosso grunhido. É o grunhido do desespero. Aqui a leoa ó. Tá pertinho pra gente. Vamos chegar nela correndo aqui. Tacar uma mordida já. Cadê a costinha? Nem viu. Nem viu. Toma. Toma. Caraca. Vai eu vou morder. Eita nossa. Caraca velho. Pulou por cima de mim aqui. Me deu um olé sinistro. Ela não tá dando nem bola. Ela não tá nem aí pra nada. Aí eliminei. Aí. Menos a leoa aqui ó. Melhor carcassinha. E o cara todo mundo decosa. Ninguém viu né. É stealth. Vocês entendendo né. É stealthzão aqui ó. Sem eu omitir som nenhum. Só esse. O que? Ih escutaram a gente galera. Vambora. 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 Tô dando falta aqui. Lembrando pessoal que estamos aqui na teste da demo. Eu decidi trazer aqui o crocodilo separadamente. Lembrando que caso você não tenha visto o vídeo anterior. Eu fiz mostrando os outros demais animais. Que temos. E claro. Que mais virão aí. Com certeza. Aumento de gráfico também. Correção de bugs. E entre outros. Aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo. O crocodilo. Ele será retirado na próxima versão. Porque eles vão tentar ajustar. Várias coisas dele aqui. Como vocês podem ver até uns bugzinhos de lá e cá. Por exemplo. Ele tá voando aqui. Mas claro que isso pode ser também do mapa e tal. Mas. Terá vários ajustes para ele. Então ele será removido. Mas pelo menos eu tô trazendo aqui de primeira mão. Aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Beleza? Lembrando que tem o Discord deles aí ó. Se vocês querem dar apoio. Olha só o gigante se aproximando aqui. O nosso elefante. Eu tô camufladão aqui no meio da floresta. Napa de floresta. Na verdade é um arbustinho mesmo. Olha ele passando aqui ó. Opa. E aí elefante. Beleza? Vou dar um grunhido aqui pra ele. Ih rapaz. Não gostou não. Só passou reto. Cara mal encarado. Tá indo em direção provavelmente aos leões lá. Vamos descer aqui. Tomou um pouquinho mais de água. Vou me atirar ó. Pulei. Tem as gazelas de novo. Mas a gente nem vai tentar pegar as gazelas mais. Porque vocês sabem a dificuldade. Que é pegar uma gazela. Ainda mais pela velocidade. Se já é difícil pegar de leão. Imagina de croque. Croquinho. É difícil galera. É muito difícil. Vamos aproximar aqui. Tomar um pouco mais de água agora. Vamos lá. Não. Mas antes. Antes não pode faltar né. Claro. Um mergulhinho aqui. Nadando bem tranquilamente. Aqui ó. Bem de boa. Ó. Dá até pra deitar ó. Dá uma deitada. Novamente. Se refrescando aqui na água. Agora eu tô aliviado. E a correnteza tá forte pelo visto. Podia vir aqui uma gazela né. Vim aqui tomar água. A gente só se levantava e... Uma mordida só. Tá. Vamos voltar aqui pra água. Aí pronto. Beleza. Vou atravessar pro outro lado aqui. Aí ó. Vou tentar pegar novamente. Será que consigo? Nossa. É muito rápido. Não. Não tem como. É muito rápido. Elas ficam mais zoando a gente do que né. A outra tá aqui do lado. Passando ali. Beleza. Vamos explorar mais pra cá ó. Vamos dar uma andadinha. Opa. Olha. Ó. Não. Tá. Beleza. Vamos sair. Vamos explorar um pouquinho mais. Olha só o que eu encontrei aqui na minha frente. Uma manada na verdade. Uma família. De elefantes. E tá passando uma gazela correndo a toda velocidade ali ó. Ela se assustou com alguma coisa. Será que tem algum leão por aqui? Não sei. Mas eu tô explorando aqui que eu... Essa área eu não conhecia. Como eu sou um crocodilo jovem ainda. Eu não explorei muito. Essas redondezas. Mas vamos indo aqui ver se a gente encontra mais alguma coisa. Esses elefantes aqui eles estão... Ó. Tem outro elefante lá no fundo. Tão vendo ó. Olha lá ó. Tá paradão. Eles devem tá pegando um solzinho aqui se refrescar. Tá. Aquela gazela tava correndo. Então tem alguma coisa por aqui. Deixa eu ver. Ali ó. Tem leões ali ó. Olha só. Eles tão observando ali as gazelas. Ih rapaz. Tem uma aqui vindo ó. Nem viu a gente ó. Ah viu agora. Saiu correndo. Não. Volte aqui. Ih. Perdemos a chance. Não foi dessa vez. Eu vou tentar empurrar uma gazela pros leões. E ela vai vir correndo na minha direção. Talvez dê certo. Vamos ver. Ó. Se assustaram. Uma correu pro outro lado. Tá. Vamos ficar nessa então. Vamos esperar ela se assustar. A gente pega. Aqui ó. Essa aqui. No meio do caminho a gente pega ela. Ó só. Calma. A outra tá vindo ali. Tá vindo mas essa vai se assustar. Com a gente. Quer ver ó. Ó. Vai pra lá filha. Isso. Sai pra lá. Não quero tu. Caraca. Tem que ter muita estratégia pra caçar a gazela. Sério. Aqui ó. Vamos ver se a gente consegue pegar agora. Vamos lá. Calma. Vamos só esperar aqui ela se assustar. Espero que alguma venha pra cá. Será que vai vir? Já tô de prontidão aqui. Tem muitas gazelas perto dos leões. Tô encarando os leões na verdade. Ó. Uma foi pro lado. Uma tá indo pra lá. Ó. Outra correu. Ok. Mas não é aquela ali que a gente quer. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Toma. Peguei. Nossa. Errei velho. Nossa. Mas passou muito perto. Como que eu errei? Aqui ó. Mas vai se assustar com a gente. Ó. Correu. Ha. Que triste. Só conseguimos uma leoa. Somos caçadores de leoas. Alguns momentos depois. Eu estava olhando aqui os leões. E olha só o tamanho daquele leão ali. Caraca. Gigante. Leão alfa. Vou chegar por trás e caçar esse aqui ó. Ó. No stealth. Vou desimar a família de leões aqui ó. Adeus. Tu também granão. Aí ó. Eliminei todos. No stealth galera. Por trás aqui mesmo. Agora é nosso. Vou dar um grito de vitória aqui ó. Grito de vitória. Ha ha. Muito bom. Aqui não é grito né. Não é verdade. Todas as gazelas estão me agradecendo aqui ó. Vem me dar um abraço aqui. Isso. Caraca véi. Que alone. Mas bom pessoal. Eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertindo. A gente só está testando aqui mesmo o crocodilo. Espero que vocês tenham gostado desta gameplay. Lembrando que a gente está na demo da demo. Então bugs e outras coisas acontecem mesmo. Faz parte aí do desenvolvimento do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. E vai ficar nadando aqui agora. Neste pequeno laguito. Que agora é meu. Tomei aqui dos leões. Território. E valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça aí de acompanhar o Animalia. Tem aí o Discord deles. Eu vou trazendo novidades também. A medida que eles forem lançando e liberando para mim. Eu agradeço novamente a equipe. Muito obrigado. Valeu. E tchau. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.